O aumento no preço dos combustíveis fez o Lula levar de volta o seu lado sindicalista ao Palácio do Planalto. Começa agora JBR News. Há disputa interna no governo para que não houvesse o aumento da gasolina e do etanol, que acabou vindo, porque a condição que o mercado colocou para que se tenha mais dinheiro para os investimentos que o governo deseja fazer, não poderia acontecer sem a arrecadação vinda desses impostos. Isso levou a um desgaste para o governo, porque, obviamente, qualquer aumento de gasolina afeta a vida de todos nós. Mas o mais interessante dessa história, né, Rodolfo, foi que se viu ontem, ou pelo menos nos últimos dias, um lado do presidente da República, que é o Lula, que há muitos anos não se via, que era o lado sindicalista e mediador, né? É isso aí. Tem 47 anos que o Lula foi eleito presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC pela primeira vez, Alexandre. E nesse episódio, parece que depois desse tempo todo, terceiro mandato como presidente da República, a história pareceu de novo voltar àquelas velhas mediações de assembleia de sindicato. Quem já participou de uma assembleia de sindicato sabe como é. O cara que está ali na mesa mediando, deixa o pau quebrar, né? E depois aí, no final, chega ali e costura, né? Uma mediação, faz uma coisa salomônica, pega lá a posição de um lado, pega do outro, acha um meio termo e vai por aí. A história dos combustíveis pareceu um pouco isso, né? Quer dizer, você tinha de um lado ali o próprio PT, partido do presidente Lula, partido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pressionando pesado, a própria presidente do PT, a Grace Hoffman, para que não houvesse, né, de novo a reoneração dos combustíveis, pressionando pesado. E do outro lado, o Fernando Haddad pressionando pesado e o mercado e tudo pressionando pesado para que voltassem os impostos. O Lula deixou o pau quebrar durante esses dias todos e depois ali achou uma solução meio salomônica, né? Volta os impostos, mas a Petrobras fez uma redução no preço dos combustíveis na compra, nas refinarias, para diminuir um pouco o peso disso aí e criou uma solução que fica no meio termo, né? Quer dizer, nem exatamente como o Fernando Haddad queria, com as alíquotas de imposto que ele queria, nem como o PT e a Grace Hoffman queriam. É, isso chama muita atenção essa negociação, porque em primeiro lugar, quer dizer, o governo não teve como escapar do desgaste de aumentar a gasolina. Isso é um fato. Ponto. É necessário. Ser governo é difícil. De qualquer maneira, o que ficou muito claro é justamente essa questão política. Porque não só o PT internamente bateu no próprio PT, você nominou quem, é quem de cada lado, mas o mais interessante é que os demais partidos que compõem a base do governo não participaram da negociação. Se você olhar desde o primeiro momento, quem esteve em todo o tempo foi PT com PT. Ou seja, apesar de ser uma frente ampla, como a gente diz, essa frente ampla não participou. Foi uma decisão tratada internamente ou interna córpores. É curioso isso que você está falando. É verdade mesmo, porque a gente tem um governo que é muito dispo, tem diversas posições colocadas ali, mas esse embate, de fato, como você bem colocou, ele foi PT contra PT. Agora tem um desafio, que é o Congresso Nacional. Porque essa base, que foi formada no governo federal, ela tende a dar uma sustentação para o governo no Congresso. A famosa governabilidade. Obviamente, se a ampla aliança participa das decisões, a ampla aliança também ajuda nas votações. A exclusão da ampla aliança nas decisões pode gerar dificuldade nas votações, Rodolfo. Pode, claro. Pode ter acontecido. A gente precisa avaliar como se deu isso. Porque talvez ali, no caso, esses demais partidos tenham ficado de fora, porque ali, talvez, de certa forma, tivessem representados por essa posição mais responsável. Ou talvez não quisesse o desgaste, né, Rodolfo? Ou não quisesse se meter nesse rolo, já que o rolo estava lá, né? Então vamos nos meter nesse rolo. De qualquer jeito, talvez essa posição maior de responsabilidade fiscal tivesse ali sendo representada pelo próprio Fernando Haddad nessa história, né? O fato é, Haddad saiu mais forte. Se existia uma disputa entre correntes petistas, a corrente do Haddad, pelo menos, neste primeiro round, foi vitoriosa. Exatamente, exatamente. Porque a impressão que passou em alguns momentos ali é que estavam querendo fritar o Haddad. Parecia, não. A impressão é que já estava a panela no fogo e o óleo queimando. É isso aí. Mas vamos lá. Continuamos aqui a Observânia analisando todos os fatos de Brasília para levar para você, diariamente, a avaliação e análise da capital federal. Agradecemos a sua audiência. Até amanhã, gente. Muito obrigado mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto